Segundo a PM, a ação aconteceu após denúncias de uma das vítimas que rastreou o aparelho celular. Os militares conseguiram identificar o celular próximo à cidade de Perdões, na rodovia Fernão Dias. Na sequência, a PM montou uma operação e conseguiu abordar o carro suspeito próximo a Santo Antônio do Amparo. No veículo, a polícia prendeu 39 celulares. Durante a ação, a polícia recebeu a informação de que os suspeitos fazem parte de uma quadrilha da Bahia, especializada em furto de celulares. Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados junto com os celulares para a delegacia.